É, às vezes a vida dá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério, estaremos enterrados em algum cemitério Sei que um dia eu vou morrer, sabe que isso também vale pra você Mas enquanto esse dia não vem, quero passar todos os outros ao solado Meu bem e você, precisa entender que a minha vida só aceita não é tolerável Com você tem que concordar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar É, às vezes o tempo se fecha, nem prece, nem reza, vai mudar Que se a gente se conheceu, não foi obra do destino nem desejo de Deus Até que esse cara aí já morreu Meu bem e você, precisa entender que a minha vida só aceita não é tolerável Com você tem que concordar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Eu bem e você, precisa entender que a minha vida só aceita não é tolerável Com você tem que concordar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Quanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Quanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Eu bem e você, precisa entender que a minha vida só aceita não chega a gente pode se beijar Eu bem e eu bueno e você, precisa entender que a minha vida só aceita não chega a gente pode se beijar Que a minha vida já aceita não chega a gente pode se beijar E olha a vida só aceita não chega a gente pode se ver E aí eu vou pegar a minha vida só